Música Música стро três e cinco lá Música Música Vamos lá. 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 43001, autorizado, alinhar e mantencionar o teste de direita. 43001, libero na índice Gonçal e chame o Salo 129. 2129, libero 32001, libero na índice Gonçal. 44001, libero na índice Gonçal. 43001, 146001, 146001, menorizado, alinhando, are you 73001, 09946001, guardando. Voltão 3001, tem livro de colagem na 7 direita, vento 190 graus, com 05 nois, após curva direita. Decolagem, contando na 7 direita, então está em 0.5. Tô em São Paulo, Papá Romeu, até o Tango Vitor. Papá Romeu, até o Tango Vitor. Tão no seu setor Eco, solicita cruzamento para o setor UIS, procedente destino a Serra Delta Kilo Vitor. Tente, Serra Delta Kilo Vitor, copiado, mantém o Eco, aguardou as instruções para o cruzamento, ajuste 1.019... Vou fazer uma marcha, mantém o Eco, a Delta Kilo Vitor. Pantanal 4721, vento 190 graus, 05 nois, no 7 da direita, tem livro de pouso. ... Minimum 300 200, 100, 50, 40, 30, 20, retard, 10, drive. Affirmativo. Boca. 1,5km 0,3km . 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 A gente vai sair do lado esquerdo O lado esquerdo, valeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, três, dois Slate off, foda-se Espera alguém Aparecendo Baixo de São Paulo é o Maiconel A gente vai dar uma vez Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Três, dois Vamos lá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho